Oi gente, aqui quem fala é o Pedro Bebe. Estou aqui para te convidar para o meu show no projeto Música no Campus da Universidade Federal de Goiás. Vai ser no dia 27 de julho, às 9 e meia da noite. O show será transmitido pela TV UFG, Rádio Universitária e também pelo canal da UFG no YouTube. Te espero lá. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Rádio Universitária e TV UFG. Apoio Unimed Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano.